Vamos para o último boletim do Jean? Vem Jean! Com você, meu irmão! Fala Jean! O homem de 57 anos estava foragido da justiça desde dezembro de 2020, quando foi condenado por furtar 21 animais da raça Nelor em uma propriedade no município de Inocência. Segundo a ocorrência, a Polícia Civil da 1ª Delegacia de Paranaíba, em conjunto com a Polícia de Inocência, na tarde de ontem, cumpriu o mandado de prisão de um homem de 57 anos, condenado a 7 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. Segundo consta, o autor foi acusado de praticar o furto a 21 cabeças de gado da raça Nelor, ocorrido na cidade de Inocência, em 4 de abril de 2009. Em dezembro de 2020, foi expedido o mandado de prisão em desfavor do preso, que teria fugido da cidade, sendo procurado pela justiça desde então. De acordo com a polícia, na data de ontem, agentes civis de Inocência entraram em contato com a equipe da Polícia Militar aqui de Paranaíba, informando um suposto local onde o foragido poderia estar escondido. De imediato, os policiais civis foram até o endereço citado, e após monitoramento, realizaram a captura do homem de 57 anos, o qual foi conduzido até a unidade policial para as providências cabíveis. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins.